Oi gente, tudo bem? Bom dia nesse vídeo Eu vim trazer pra vocês Mais um fake chat Só que dessa vez O fake chat é do Lucas Neto Então vamos lá pro vídeo E agora eu vou Estar falando que tem Criptografia Mas é tudo fake Beleza? Agora eu vou estar anunciando o vídeo Oi, oi gente Tira o bem Bom dia nesse vídeo Eu vim trazer a minha conversa Com o oficial Lucas Neto Bom Ele está com essa foto De perfil Com a bola da Universal Atrás dele Então a bela De uma foto Eu salvei O contato dele com o Lucas Neto Ele está online No momento Como vocês podem ver A nossa única mídia Compartilhada Foi apenas uma Que eu decorrei do vídeo Vocês vão saber o porquê delas Bom E o status Irmãos Neto Atualizado A 13 de novembro Não adianta pegar Para ser fake chat Bom Tem criptografia Para quem está Falando Ai eu fiquei Que já Tem criptografia Tá A nossa conversa Se iniciou Hoje Só está ontem Olá Poderia me informar Se você É o Lucas Neto Sim Joel Mas pela pergunta Não é um familiar Nem amigo Exato Só um foquinho Pois ele chama Os fãs dele De foquinho De foquinhos De foquinhas Mas não Mas Meu número Não vazou Mas meu número Vazou Não Pode ficar Tranquilo Bom Deseja alguma coisa Eu falei Sim Claro Ok Eu vou ler uma foto Ele falou Ok Ele enviou Essa fotinha Aqui Que se eu não me engano Ele está segurando A Thayane Que eu não acompanho Muito ele Então Eu não sei Quem é essa Mas deve ser A namorada dele Que ele está Atrás Aqui do Do castelo Olha Que é super lindo Obrigado Por ele Me ligar Ele me ligou Aí eu falei Aí eu vou mostrar O príncipe Para vocês No final do vídeo Posso gravar Nossa conversa Claro que sim Então Para quem está falando Aí Youtube Que Eu não pedi A permissão dele Eu A permissão Ele Eu Pedita A permissão Então Não adianta Ficar Demonstrando O meu vídeo Ahm Falei Obrigado Ahm Dá um oi Para o vídeo Aí Ele mandou Oi Aí Lembrando Que a foto Dele está Essa Salvei O contato Dele Com o Lucas Neto Ele está Online Normalmente Nossa Música Compartilada Foi essa Que vocês viram De acordo Da conversa O status Irmão Neto Irmãos Neto E Então Foi Foi isso Espero que vocês Tenham gostado E lembrando Que é tudo Fake chat Tchau Tchau